A expectativa do Palácio do Planalto era que a base aliada aprovasse sem modificações o texto da reforma trabalhista, evitando assim uma volta à Câmara dos Deputados. Mas, após o sinal verde para o relatório do senador Ricardo Ferraço na Comissão de Assuntos Econômicos, na semana passada o mesmo texto foi rejeitado na Comissão de Assuntos Sociais por 10 votos a 9. Em seu lugar, foi aprovado o substitutivo do senador Paulo Paim, que na prática anula vários itens do texto original. Na semana passada, em seguida, foi lido o relatório do senador Romero Jucá na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, a CCJ deve debater em audiência pública o texto da reforma trabalhista. A votação está prevista para amanhã. Vários senadores devem apresentar votos em separado. O meu voto, por exemplo, que apresentarei aí na quarta, eu mostro com apoio de juízes, advogados, procuradores, auditores, que a reforma trabalhista, ela afegue muito a Constituição de 88, que eu ajudei a escrever. Como havíamos feito um acordo de procedimento, nós vamos respeitar os acordos dentro do regimento, de que esta votação seja na quarta. Acredito que vai acontecer lá pelas oito, dezenove, vinte horas da noite, a votação. Uma vez votado, a matéria segue para o plenário. E aí